Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne daqui a pouco, às nove e meia da manhã, aqui no Palácio Planalto, com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. E em nota divulgada ontem pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o governo se pronunciou em relação às manifestações deste domingo. A nota diz o seguinte, a liberdade de manifestação é própria das democracias e por todos deve ser respeitada. A nota segue dizendo que o caráter pacífico das manifestações ocorridas neste domingo demonstra a maturidade de um país que sabe conviver com opiniões divergentes e sabe garantir o respeito às suas leis e às instituições. Bom, e mudando de assunto, os ministros de Minas e Energia, Eduardo Braga, e do esporte, Jorge Hilton, visitam nesta segunda-feira o Parque Olímpico no Rio de Janeiro. Eles vão supervisionar a infraestrutura do responsável pelo suprimento de energia elétrica para as Olimpíadas Rio 2016. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto.